E um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, mostrou que o Piauí é o segundo estado do Brasil com o maior número de motocicletas ficando apenas atrás do Maranhão. E isso acaba contribuindo para que um outro dado que chama a atenção é o número de acidentes envolvendo motos, que também é crescente no estado. No trânsito, um segundo de desatenção pode levar a consequências graves. Foi assim para o José Neto, que após ser atropelado em junho deste ano, teve não apenas despesas financeiras, mas também uma recuperação difícil e dolorosa. Eu ia sentido norte-centro e o veículo, um carro, ia sentido leste-centro, na corrente de resente com a Manoel Domingues. E aí eu ia na preferencial, quando na altura do Marquês ele invadiu a preferencial e pegou toda a minha perna do lado esquerdo, provocando uma fratura no meu pé e outra no dedo mendigo. Mesmo tentando evitar a colisão, ele ainda foi atingido e suspeita que o outro motorista estivesse distraído usando o celular. Foi falta de atenção, porque é um cruzamento que não é de baixa movimentação, não acontece tantos acidentes lá, já aconteceram alguns. No meu caso, as pessoas que viram lá da vizinhança me falaram que o meu foi um dos mais graves que aconteceu lá, que as pessoas acharam que eu não ia ficar com vida. Mas aí nessa hora que eu estava passando na faixa de uns 40 quilômetros, eu acho, não tenho bem certeza, mas uns 40 quilômetros. Aí ele invadiu a preferencial, eu desviei dele, mas ele continuou e pegou esse meu lado da perna esquerda. E no meu entender, eu acho que foi isso, um pouco de falta de atenção ou o uso do celular. Entre os principais motivos para que acidentes graves continuem acontecendo é a falha humana, sendo a mais comum a falta de atenção. Terezina ocupa o primeiro lugar no Nordeste, entre as capitais, número de mortes sob duas rodas. E Piauí, primeiro lugar no Brasil, número de mortes sob duas rodas. Infelizmente, isso acontece em razão da imprudência dos motociclistas em relação à condução da motocicleta. É comum, infelizmente, na cidade, vemos pessoas conduzir motocicletas sem um capacete de segurança. E, infelizmente, muitas, ao colocarem o capacete, esquecem-se de afivelar o capacete. É importante afivelar porque isso evita que o capacete venha a sacar da cabeça no momento de um acidente. Observemos também a imprudência dos motoqueiros em relação ao avanço do sinal vermelho. Tem sido comum o avanço do sinal vermelho em Terezina, avanço do sinal de parada obrigatória. E um ponto bem importante seria nas vias que não tem sinalização, não tem nem a placa par e não tem o semáforo. A preferência sempre é de quem vem pela direita. E os motoqueiros também, não deixamos de observar que muitos motoristas vão ter respeitado as motocicletas, motoqueiros, e acaba avançando a preferencial provocando acidentes, inclusive alguns fatais. Esse foi o motivo do acidente que deixou o analista de suporte Isvilima cinco meses afastado do trabalho. Eu estava aguardando a abertura do semáforo ali nas proximidades de um supermercado, a BR-343, e quando abriu para mim, um outro motociclista invadiu a preferência e eu achando que ele ia acelerar e passar, ele não passou, ele parou no meio do cruzamento e inevitavelmente eu coledi na traseira da moto dele. Isso quebrou a minha perna na região do fêmur e eu tive uns cinco meses de recuperação. Eles colocaram uma platina que está comigo até hoje, eu tenho um pouco de dificuldade em caminhar, mas que não impede as atividades do dia a dia. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, o Piauí é o segundo estado com o maior número de motociclistas do país. Em contrapartida, o número de acidentes também é muito alto. Apenas entre janeiro e maio deste ano foram registrados quase 4 mil atendimentos a vítimas de acidentes com motos, um dado preocupante. Já é sabido que as estatísticas mostram que 95% dos acidentes de trânsito no Brasil como um todo, a causa é falha humana. Uma delas qual é? A imprudência, o excesso de velocidade. Observei eu, na minha prática diária como agente de trânsito, que uma das causas dos acidentes tem sido a falha na manutenção da motocicleta. Observei em alguns acidentes que a motocicleta estava com a manutenção, não estava em dias, pneus carecas, os freios estavam deficientes, ou seja, mesmo que quando a pessoa precisasse fazer uso da motocicleta na emergência ou urgência, não conseguiria. Observei também que há falta de conhecimento na condução da motocicleta. Uma direção defensiva é a base para se manter em segurança, com suas pequenas atitudes responsáveis tomadas todos os dias que mantém o trânsito em paz. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a Semana Nacional do Trânsito dos dias 18 a 25 de setembro, sendo um calendário já fixado pela lei legalmente, em que cada cidade tem a prerrogativa de poder fazer a campanha voltada para as necessidades do trânsito local. A vida é só uma, não vale a pena a gente arriscar, né?